A terra preta nunca é muito bem vista como água preta. Água dourada, água prateada, cada água tem seu sentido. Deixa eu ver. Então, a terra preta, no quintal. No cantinho do meu quintal começava a arar a terra preta. Bem pertinho mesmo. Uma terra linda e começava a tirar folhas de chicória. Você começou a limpar o seu quintal. Isso é bom. A moral da história é limpar. Não é nem terra preta, é limpar. Mas terra preta, nesse sentido aí, fica no segundo elemento. O primeiro elemento é limpar o quintal, é limpar o passado, a questão das energias. Depois disso eu vi ao lado, deixa eu ver aqui ao lado. É, cadê? Ita, passou tudo. Ela vê ao lado um tronco de árvore, né? Cadê, meu Deus? É, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Um tronco cortado de uma árvore. Eu olhava para cima e via uma árvore frondosa linda. Não via mais a árvore no quintal. Só havia um tronco mesmo. Mesmo quando eu olhava para cima, a árvore estava frondosa. Ah, isso é misterioso, né? Você estava limpando o quintal, tirando as folhas. Aí você olhava para o seu quintal e via um tronco de árvore cortado. Aí quando você olhava para cima, a árvore estava lá ainda. Olha, essa árvore é a família, né? A família. É. Um parente seu. Então, você olha para baixo e vê só o tronco. Olha para cima e a árvore está inteira. É como se a árvore tivesse sido tirada, mas ela existe espiritualmente. Espiritualidade do passado. Olha. Muito bom esse sonho, né? Tem mais alguma continuidade? Ó. 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 Ó, muito bom. Muito bom. Essa árvore, né? Essa árvore aí, ela parece o tronco, mas ela, quando você olha para cima, ela está lá. Olha. Que coisa, meu irmão. Que maravilha. É uma coisa bem, né? É. Não tem mais detalhes, não. Limpar é bom, né? A figura aí não é nem terra preta, não. Não. A figura aí é limpar, né? Possivelmente existam uns dons. Umas capacidades na sua família muito fortes, né? Então, quando você olha para cima, está a árvore. Você olha para baixo, está só o tronco. Aí você olha para trás, não vê árvore nenhuma. Você olha para cima, tem a árvore. Então, a moral está aí. Essa árvore espiritual, talvez seja a alma de algum parente seu. É algo bom. É algo bom. É uma árvore boa, frondosa, cheia de folhas. Então, tem algo bom no seu passado. Quintal, passado. Será que é uma genética boa que você tem? Você olhava para cima, via a árvore. Olhava para baixo, só via o tronco. Olhava para trás, não via mais a árvore, só o tronco. E você estava limpando o seu quintal. Limpando o seu passado, a energia do seu passado. Então, o sonho é muito bom. Essa árvore aí é um mistério grande, tá? Essa árvore pode significar um parente, uma genética boa. Pode representar a família espiritual. Porque ela é espiritual. Você vê o tronco. Aí você olha para cima, vê ela completa. Aí olha para baixo, vê o tronco. Olha para trás, só vê o tronco. Olha para o quintal, só vê o tronco. Olha para cima, vê ela. Olha que sonho cheio de revelação. É como se fosse uma árvore invisível. Do meio para cima. Do tronco para cima. Então, esse sonho é muito bom. É. E ela é cheia de folhas, né? Olha. Ela é cheia de folhas. Então, aproveita, mulher. Eu acho que é coisa boa. Eu estava embaixo da árvore, mas eu dizia, deve ser o dragão que meu pai está falando. E eu ficava com medo. Mas meu pai falava. E ele já vai embora, porque cortei a árvore. Depois eu via uma horta. Ah. A horta é sua vida, seus sonhos. Então, ele cortou a árvore. Quem mantinha esse dragão lá em cima era a árvore, né? O dragão era de tariedade, né? Às vezes é espírito, é demônios hereditários. Mas seu pai falou que cortou. Que ele já vai embora. Um sonho muito enigmático, tá? Muito enigmático. Dragão fosse hereditário. Às vezes o mal. Árvore, o seu pai cortou. Mas espiritualmente a árvore ainda continuava. Né? É, eu estou todo arrepiado, pastor. Toda arrepiado. Obrigado. É algo espiritual muito forte. Na sua vida, né? Esse sonho é muito significativo, tá? Eu acho que é algum dom, alguma capacidade. E esse dragão que você tenha medo? Esse dragão pode ser alguma coisa espiritual, né? Algum espírito hereditário. É. Um sonho é muito bom. Porque você está limpando, você está cuidando. Seu pai está interagindo com você nos sonhos. Então você tem uma interação espiritual muito grande com seu pai. Eu peço a Deus que a parte do sonho bom aconteça. Porque não tem parte de sonho ruim. Apesar de ter medo, né? E esse dragão aí deu medo, né? Esse dragão aí pode ser um espírito hereditário. Essa árvore é a família. Mas o pai já cortou, está o tronco. E essa sombra, você via, o pai dizia. Não, não é a sombra, não é a árvore. Isso é o dragão, mas ele já vai embora. Né? É. É. Ah. Então essa árvore aí pode ser o seu ex-marido mesmo. É. Mas não tem volta mais não, mulher? Né? É. O dragão, força hereditária, né? Em cima da árvore, família. Ávore cortada, pessoa ou família cortada. Lembra de Nabucodonosor? É pessoa em termos jurídicos. Então pode estar ligado à separação, sim. Mas aí você tem que ver se realmente acabou mesmo, né? Se tem algum retorno, né? O dragão é a força hereditária, né? É. Vamos conversar sobre isso, bora? Né? Aí foi cortado, né? Ávore cortada. Nabucodonosor não foi cortado? Força jurídica cortada, né? Ele deixou de ser rei e virou animal, virou um lobisomem. Né? Agora, tem um tronco ainda aí, né? Tem filhos com ele? Tem? Tem um tronco. Então cuidado no queimar o tronco, né? Esse tronco aí. Você tem filhos com ele? Tem? Hã? Não separa assim. É bom que você... Né? É. Você já teve filhos com ele? Teve? Eu tenho que ver que às vezes o espírito entrava dentro dele, né? Né? Tenho quatro filhos, pastor. Eita, é muito filho. Não é que é muito. É porque a gente tem um tronco aí ainda, né? O tronco. Então essa árvore cortada foi o seu casamento. Mas esse dragão aí é um espírito. Possivelmente o seu marido tivesse influência de espíritos. Não queime o seu marido para que os seus filhos não se transformem contra você. As broncas que você teve com o seu marido, resolva com ele. Não joga os filhos contra ele, não. As mulheres que fazem isso têm muitos problemas. O cara diz, o seu pai não presta. Aí o menino diz, eu não quero ser pai, eu quero ser mãe. É. Aí ela chega para a menina e diz, ó, o seu pai não presta, menina. A menina diz, eu não quero homem. Eu não quero homem. Aí você cria uma confusão danada. Veja aí. Divórcio, joio de Assis, eu falo sobre isso, né? É. Ele é usuário de drogas, né, pastor? As drogas estão destruindo muita gente. E a turma quer liberar, né? Olha. Hã? Olha. Então essa árvore cortada aí é ele. Mas o tronco está ainda, tá? O tronco está. Nada se acabou, né? Não deu errado 100%. Você teve quatro filhos, não deu errado 100%. Os filhos são bênção, não são? Né? Então que Deus te dê muita sabedoria, né? É. Jamais, pastor, eu sou uma boa mulher, trabalho e cuido dele, sem apoio nenhum dele. Minha vida é só trabalho cuidando deles. Então que Deus ilumine seus filhos, que eles sejam grandes homens, grandes mulheres. E agora bola pra frente, né? Bola pra frente. Se o cara quer droga, então tome droga, né? É. Esse tronco é a ligação entre eles. É o tronco aí, não? É. Ficou na célula T, ficou os filhos, né? É. Mas aí você tem que partir pra outra, porque, né? É. Também estava insuportável a situação, né? Aí tem que ver, cada caso é um caso, né? É. Então essa árvore aí é o seu casamento. Ficou cortada. O dragão mostra alguma presença de espírito. Ok? Muito obrigado, tá? Pelos comentários. Amanhã eu estou ao vivo às três horas. Então você pode conversar comigo. A gente pode conversar sobre opiniões. Se você não quiser dizer que é você, você pode dizer que é outra pessoa. Não, amigo de um 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 amigo meu. É. E a gente vai conversando e vamos clarecendo o assunto. Todos os dias, às três horas da tarde, eu estou aqui, tá?